Olá, eu sou o pastor Daniel Adams e hoje eu tenho uma palavra de fé, uma palavra de esperança ao seu coração. Mas eu quero convidar você, se você não é inscrito no meu canal, se inscreva, acione o sininho, dá o seu like, pra você receber notificações de novas mensagens. E a palavra que eu tenho pra você nesse dia está em Isaías capítulo 41, verso 10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo, te sustento com a minha desta fiel. Quem foi o profeta Isaías? Isaías significa Deus é salvação. Ele foi um profeta que o momento maravilhoso na vida dele foi o Marco, que foi o divisor de água, quando o rei Isaías morreu. E ele estava no templo chorando, se lamentando pela morte do rei Isaías. E lá ele teve um encontro com Deus, o Todo-Poderoso, o El Shaddai. E os anjos, serafins, voavam e clamavam e cantavam, adoravam ao Senhor, dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor, o Deus dos exércitos. A terra está cheia da sua glória. E o profeta que estava chorando pela morte do rei Isaías, ele olha pra si mesmo, ele vê a sua miserabilidade e ele pede perdão a Deus, porque agora está diante de um Deus santo. E ele estava chorando pela morte de um rei que pecou contra Deus. E ele fala, ai de mim, porque vou perecer, porque habito no meio de pessoas de lábios impuros. Imediatamente o Senhor Deus Todo-Poderoso deu a ordem ao serafim, um anjo do Senhor, tocou com a brasa viva no altar, que tirara e tocou nos lábios do profeta. E os lábios dele foram purificados. E naquele momento ele estava preparado para ser uma voz profética. Até então ele era limitado como profeta. Mas a partir do momento que ele viu a Deus e o coração dele foi purificado, a sua visão foi ampliada. E agora ele se torna um homem poderoso nas mãos do Senhor. Que a Bíblia descreve que o profeta Isaías, ele viu o levantamento dos impérios, a queda dos impérios, e ele viu o nascimento de Jesus, o ministério de Jesus, a morte de Jesus, que está em Isaías 53. Ele tem o retrato do sofrimento de Jesus, e ele viu o período do milênio, a qual o Messias, o rei Jesus, irá reinar. Então esse homem teve uma intimidade maravilhosa. Mas a vida ministerial dele começou a partir do momento que o rei Isaías morreu na vida dele. E nós temos que renunciar aos Isaías da nossa vida. Tudo é apego às coisas, às pessoas, ao dinheiro, à posição, ao ministério. Tem que morrer nas nossas vidas para dar lugar a um Deus vivo que tem algo maravilhoso para você. E o Senhor fala para você nesse dia. Não temas, porque o Senhor é contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço, te ajudo, te sustento com a minha destra fiel. Então você que está vivendo esse momento conflitivo, assim como estava vivendo Isaías, que estava preocupado com o futuro de Israel, preocupado, agora o rei Uzias morreu, ele trouxe estabilidade na nação, ele foi um grande homem conquistador, foi um homem poderoso, e agora como vai ficar a situação da nossa nação? Então ele estava preocupado com si mesmo, preocupado com o futuro da sua nação. Mas eu quero te dizer para você, não temas, porque o Senhor é contigo. Ele cuida de você, ele cuida da sua família. Não tenha medo, não fique assustado diante do cenário mundial, a qual hoje nós estamos vendo, tudo está acelerado. Mas creia que Deus está no controle de tudo, Deus está no comando, e Ele cuida de você, Ele diz não temas. Existem 366 não temas na Bíblia, um para cada dia, para cada manhã que você acordar, e diga, eu não temerei mal algum porque o Senhor está comigo. Mas por que Daniel, 366, período bissexto, tem 366 dias, Deus não esqueceu. Então saiba que o Senhor, Ele diz para você, não temas, porque o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, está contigo. Não te assombres diante dos problemas, não te assombres diante da má notícia. Não fique aí apequenado diante dos problemas, Deus está acima dos problemas. E Deus te ajuda, se Deus é por nós, quem será contra nós? E o Senhor fala assim, eu te fortaleço, te ajudo, te sustento com a minha destra fiel. Essa expressão, te sustento com a minha destra fiel, significa que você está ao lado do Senhor. A Bíblia fala que nós ressuscitamos com Jesus, estamos à direita do Senhor, estamos numa posição de reinado, numa posição de honra. Você é sacerdócio real, você é povo santo, você é propriedade exclusiva de Deus. Saiba que a tua posição é embaixador, embaixatriz. Não temas, o Senhor te respalda aqui na terra. Não fique assustado diante dos problemas, Deus te ajuda. Vá em frente, ande por fé e deixa um milagre Deus realizar. Porque agindo Deus, quem impedirá? Se Deus, Ele está com você, saiba que tudo Deus fará para o teu bem. Porque todas as coisas cooperarão para o teu bem. Por mais que as coisas estão todas contrárias, mas Deus é um Deus que está no trono, Ele dirige nossos passos e Ele converte a maldição em bênção. Então que você receba essa mensagem de fé e de esperança. Eu quero orar por você. Pai, eu quero orar por todos, Pai, que estão vivendo esse momento conflitivo, Pai. Senhor, essa mensagem, Senhor, o profeta Isaías escreveu esse livro, Pai, há 700 anos antes de Cristo. E se aplica para nós, Senhor, esse texto tão maravilhoso, Pai. Diz Isaías 41, verso 10, não temas, porque o Senhor é contigo. Ó, Senhor, nós te louvamos, porque nosso Deus nos ajuda, Ele interage conosco, Ele é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Pai, vem aquietar esse coração que está abatido, que está atribulado, que está em desespero, Pai. Toca neste coração, Pai. Toca nesta vida que está pensando até em suicídio, Pai. Deus, tem misericórdia, Senhor. Pai, eu oro e te peço, abençoa as famílias, ou nas famílias, Pai, que haja restauração, restituição nas famílias, Pai. Que o Senhor venha, Pai, trazer alegria para aquele que está triste, traga esperança para aquele que perdeu a esperança, abre as portas para aquele que está desempregado, cura aquele que está doente, Senhor. Cura a alma também, Senhor, tirando todo o complexo de inferioridade, de medo, rejeição, tantas feridas, Pai, ofensas, cura, liberta, Senhor. Oh, Deus, tira todo o medo e dá, Senhor, um espírito de coragem, de fé, de confiança, que o Senhor é o nosso supremo pastor e nada nos faltará. Amém, Jesus. Que Deus te abençoe. Se essa mensagem, o Espírito Santo de Deus falou com você, compartilhe com o maior número de pessoas, para que também sejam abençoadas. Que Deus te abençoe o seu dia. Amém. 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 Legenda Adriana Zanotto